Com D ou com T? A pronúncia das famílias silábicas do D e do T é realmente parecida. Vamos relembrar? Dado Tesoura Família do D Dá Dê Dí Dô Du Drá Dê Dri Dró Dru Dama Dêdo Dia Doce Dupla Cidade Adeus Média Codorna Maduro Drama Cidreira Ladrilho Vidro Madrugada Família do T Dê Dê Tà Dê Tê 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 Cī Tô touro, tulipa, reta, late, cutia, cotonete, batuque, trave, lustre, vitrine, controle, truque, percebendo a diferença, dado, tatu, da, tá, dado, tatu, dedo, teia, de, te, dedo, teia, disco, tiara, di, ti, disco, tiara, doce, toalha, do, to, doce, toalha, ducha, tucano, do, tu, ducha, tucano. Vamos praticar? Vinte e bonde. Vinte, bonde. Onde é a letra D e onde é a letra T? Vamos pensar? Eu falo vinde ou falo vinte. Eu falo bonde ou eu falo bonde. Eu falo rato rodo. Eu falo rato ou eu falo rado. Eu falo rodo ou eu falo rodo. Eu falo rodo. E aí? É rato. 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 Rodo. Rodo. E agora? Essas palavras são muito parecidas. A única diferença realmente é a letra D e a letra T. Então, eu tenho quadro e tenho quatro. E aí? Onde eu coloco D e onde eu coloco T? É quadro. Quadro. É quadro. É quadro. 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 Você foi quadro. Completando as frases. E aí? O telefone estava ao lado da almofada. Qual é com T e qual é com D? Eu digo telefone ou eu digo telefone? Eu digo almofada ou eu digo almofata? Vamos ver? Telefone. Almofada. A camiseta estava no cabide. E aí? Eu digo camiseta ou camiseda? Eu digo cabide ou cabite? Camiseda ou camiseta? Cabite ou cabide? Vamos ver? Camiseta. Cabide. Não coloque a escada em cima do tapete. Escada e tapete. Escada e tapete. Eu digo escada ou escata? Eu digo tapete ou tapete? Eu digo escada e digo tapete. Eu digo escada e digo tapete. Eu digo erros de meta.